Direto Capetiche É o Capetiche Bar A partir daí Bigode 1 Goiânia de Goiânia, né? Goiânia de Goiás, né? Goiânia de Goiânia de Goiânia Santa Helena de Goiânia, terra do Paulo Lobos, terra do Gordão Fala aí na frente, né? Santa Helena de Goiânia, terra do Paulo Lobos, terra do Gordão Isso, amigo! Tava justo! É o Vigo, aqui, direto Capetiche Bar Aprendei Aprendei Vamos ver Gravando Vamos ver Tá precisando o jogo, vai ter rapidinho, hein? Vou botar a pressão dele Vou botar a pressão dele A partir daí A partir daí A partir daí A partir daí O Gabriel A partir daí Esse porra Porra Ele veio O Goiânia A partir daí É o Sinucrido Rec Não, não o Sinucrido Rec Não direto Capetiche Bar Inscriva nosso canal É o goião de goiás, gente, um bigode. É o Deus do perigo da Xilu. Olha aí. O Deus do perigo da Xilu. É o capim de Xilu. É o capim de Xilu. É o capim de Xilu. É pipoqueiro. O dedão pipacando, hein? O dedão pipacando. Fazer um goi, né, bigode? Não precisa de bola, não precisa de bola. Opa! 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 Oca! Opa! Opa! Oca! Opa! Opa! do chapéu. Vamos chapéu grande, hein? E aí bigode, o que tu acha? Que bem que o bigode faz? É o canal, se não quer no Recão, direto no capetinho de barro. E aí bigode, o bigode, o bigode. É porque eu cheguei que eu já estava no centro contra você, é? Vamos citar aqui, ó. Vamos citar aqui, ó. Vamos citar aqui, ó. Canta, vai dar o assunto, meu filho. Solta, tá? É o que, né? Não vai ter jeito, hein? Ei, chapéu. É o que é, vai dar entrevista aqui com o canal, se não quer. É, bigode, o bigode. O que é que eu estou achando ambos? É, chapéu. Ei, bigode, eu estou achando o chapéu com o que é que você está mais forte. Não vai ter isso. O que é que você está emocionado? É, chapéu, não vai ter isso. É, chapéu. 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 Um bigode Rola um 7 e um taco Vai ser um 7 Vai ser a conta, irmãos Vai descair, vai descair Tem um bigode Um bigode Um bigode, meu irmão Um bigode Um bigode O bigode Não deixa os lucros Tá perigoso Travou a bola dele Ele pode ter perdido o jogo, hein, bigode? Vai pegar no outro gol, Mourinho. Bate, bate e chega no peço. Apertei 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 no peço. Vem, bigode. Vem, bigode. Eu vi que o bigode é o melhor, hein, bigode. Vem, bigode, bigode. Será? Será? Aqui descansa. É longe, Mourinho. Já morreu, Mourinho. Apertei no peço. 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 Quer modelos? Kali RS, oh amigo! eu não preciso desculpar oh bigode oh bigode é difícil isso ai? esse trabalho é difícil eu pensava para não tomar assim nunca para... e que eles estão jogando para defender gravando ao vivo ai de pertinho ai de pertinho eu pensei que era ia cair oh bigode tu errou bigode vai dar uma barata vai dar uma barata oh bigode isso é só para dar uma barata será Será? Brincadeira, não termina aí em besteira. É o bigode, uuuh. Falei pra capricho, não pra bicha. É bigode, se derrase aí você perdeu o jogo, viu bigode? Derrase aí você perdeu, viu. É bigode, oh bigode. Fala aqui pro canal, se eu não vim do Recanto. Eu vim da segunda pra perder aqui no Recanto aí, mas jamais. Rapaz só tem jogador bom aqui, mas eu não perco pra eles. Tá certo, obrigado. Ei chapéu. Ei chapéu, ele deu só que ele roubou bem. Ei chapéu. Ele deu só que ele roubou bem. Ele deu sorte, financeiramente falando, ele deu a sorte que... Né? Eu conheci ele hoje, mas... Não, você mandou alegria, né amor? Jogou bem, né? Jogou bem. Jogou bem. Tá bom, gente, obrigado. Brigodinho, brigodinho é bom. É, joga bem. A gente vai jogar o cara e tudo perto com esses caras. Eles são bons, são bons. São bons. Tchau. Tchau. Tchau.